Estamos aqui no Parque da Sede do Clube da Bezeira, onde será realizada a quinta-feira a Mostra da Novilha, no dia 26, 27 e 28 de abril. Estamos todos os preparativos prontos, estou aqui com o Leandro Ferrarese, nosso presidente do Clube da Bezeira, onde sua equipe também está nos auxiliando a manter essa estrutura e organizar tudo para o nosso grande evento, que será no dia 26, 27 e 28 de abril. Convido a todos que participem e prestigiem esse evento. Legenda Adriana Zanotto